Tudo bem, pessoal? Hoje eu tenho a novidade da ELO aqui comigo e vou falar pra vocês todos os diferenciais do novo M50. Vamos dar uma olhada juntos? Vamos lá. Recebi a caixinha aqui, temos o manualzinho básico e o nosso amigo ELO M50. Olha que beleza. Ah, esse é o momento tão esperado, hein? Ó. Muito bem. Esse aqui é o nosso amigo. Bom, tem um botão aqui pra iniciar ele, tá? Dois botões laterais de acionamento. Vamos dar uma olhada aqui já já, mas só pra ver aqui o que mais vem na caixa. Vem a fonte. Isso é muito legal, é uma fonte em que você consegue adaptar o conector. Olha só. E ele vem com conectores de diversos padrões, tá? Padrão americano, padrão europeu e o nosso padrão brasileiro. Bom, deixa eu dar uma limpada aqui na mesa. Agora sim, o ELO M50 é um coletor de dados, mas pode ser entendido como um computador móvel, pois possui conexão Wi-Fi utilizando o sistema Android 10, além de um processador Qualcomm 660 Octa-Core e diversas atualizações do sistema que vão mantê-lo em atividade por vários anos. Ele possui resistência à queda de até 1,20m de altura e a tecnologia IP65 de proteção contra poeira, água e gordura, além de suportar temperaturas de 0 a 50 graus centígrados. Tá duvidando? Então fica com a gente até o final do vídeo para ver o que aprontamos com este nosso amigo aqui. Bom, antes de continuar a dar mais detalhes dele, roda a vinheta, editor! Já sabe, né? Não esqueça de deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Agora que vocês já deram o like, vamos continuar com as características desse cara aqui, o M50. Com ele, sua empresa tem na palma da mão um equipamento capaz de aumentar consideravelmente a produtividade e a eficiência de todos os processos. Programado para atender diversos tipos de empresa, o Elo M50 pode ser utilizado nos segmentos de Retail, Galpões, Hospitais, Centros Logísticos, Transportadoras, Grandes Varejistas e entre outros. Para tanto, basta que as aplicações sejam instaladas no equipamento, que já vem preparado para todas essas soluções de mercado, como, por exemplo, controle de inventário, consulta de preços, impressão de etiquetas e várias outras. Ah, super importante, hein? Se você tem a necessidade de homologação de algum software, o equipamento está preparado para isso também, já que possui um sistema modular, se adequando a qualquer tipo de aplicação para atender o seu tipo de negócio. Outra característica do aparelho é que ele se adapta ao usuário e não ao contrário, deixando-o muito mais confortável ao uso, sendo totalmente customizável com configurações a respeito de vibrações, de luz de LED e até sobre a facilidade de deixá-lo posicionado para o uso de canhotos. Esses botões laterais são totalmente parametrizáveis, o que é uma mão na roda, e pode até parecer que não, mas aumenta e muito a produtividade, já que facilita totalmente o manuseio. E por falar nos diferenciais, é fundamental mostrar que ele tem uma câmera de 8 megapixels, posicionada atrás do aparelho, além, obviamente, do scanner. Como podemos ver, ele é relativamente pequeno e tal qual um smartphone. Possui uma tela de 5.5 HDT de display, que utiliza a tecnologia Gorilla Glass, visando evitar danos durante o uso do equipamento. O Gorilla Glass é uma proteção muito importante hoje nesse nosso mercado. Porém, ele é muito mais que um smartphone. É um computador móvel, idealizado para uso em ambientes corporativos diversos. Aqui podemos ver que ele possui um leitor de código 2D e inclusive NFC, como vocês podem ver na traseira aqui do equipamento, tá? Além disso, é possível conectá-lo a um monitor diretamente através da porta USB-C, que vem aqui embaixo, ele aqui, viram? Bom, falando em monitor, você deve ter percebido que deixamos um QR Code em algum local aqui na tela, certo? Então, basta escaneá-lo para ter acesso aos nossos especialistas, e se você quiser também ter uma cotação especial para vocês. E se preferir, você também pode acessar os nossos especialistas através do link que nós deixamos aqui também na descrição, tá bom? Existem alguns acessórios bem legais, como esta cinta e esse gatilho de acionamento do scanner, que vocês estão vendo na tela aqui ao lado. Muito bacana, né? Para completar, o M50 possui um carregador capaz de alimentar diversos aparelhos ao mesmo tempo, tendo autonomia de utilização que vai de 8 a 12 horas, dependendo do seu uso. A atualização do sistema pode ser feita online, através do MDM, Mobile Device Management, como o HelloView, capaz de fazer esta atualização de todos os devices ao mesmo tempo, além de oferecer rastreio do equipamento e também a saúde das baterias. Esta licença pode ser adquirida à parte, beleza? Bom, para finalizar, chegamos à hora mais esperada do Outbox, os testes. Vamos ver se ele realmente aguenta o impacto? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do Replay imediato. Replay instantâneo. Acessando as configurações aqui, você pode arrastar para baixo e você vai ter acesso aos principais recursos, Wi-Fi, Bluetooth, para não perturbar e assim por diante. Mas tem um teste muito legal, que é este aqui. Você arrasta para cima e existe esse BCR Demo. Aqui nós vamos fazer um scan de alguns códigos de barra. Olha só que legal. Você pode utilizar ambos os botões, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, conforme o gosto do cliente. Muito legal, né? E não é que ele aguentou? Ah, e quase ia me esquecendo, viu? Que o M50 possui garantia de um ano pelo fabricante e caso queira, algumas opções de extensão de garantia. Além, é claro, de um centro de serviços exclusivo para ela, que oferece suporte técnico para todo o território nacional. Bom, e aí, curtiu? Não esqueça que você pode colocar suas dúvidas e sugestões aqui embaixo, que os nossos especialistas aqui da Scansource estão à disposição para esclarecimentos. E claro, para fazer aquele projeto bacanudo para vocês. Beleza? Então, valeu, até a próxima!